A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBINOS Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, assim como também estou, graças a Deus. Ontem foi dia 12, dia das crianças, né? E hoje eu tenho uma reflexão pra vocês. Nossa reflexão nos convida a olhar com atenção para um tema delicado. Os pais que, por diversos motivos, deixaram o dia das crianças passar em branco. Puxa vida, que mancada, né? Então isso é um chamado urgente para repensarmos nossas atitudes antes que o silêncio de um dia se transforme em um trauma profundo no coração de uma criança. Quantos de nós, na correria do dia a dia, já nos pegamos deixando de lado momentos que deveriam ser especiais? Aniversários, casamentos, datas importantes e assim por diante. Talvez por dificuldades financeiras, cansaço ou simplesmente por acharmos que são só crianças, Elas não vão nem se lembrar. Mas será que é assim que devemos encarar a infância? Queridos, eu vou aqui dar pra vocês alguns exemplos e reflexão. Suponhamos, imaginemos um menino, vou dar um nome pra ele. João, que viu seus coleguinhas voltarem da escola comentando sobre presentes e momentos de carinho que receberam no dia das crianças. Ele, por outro lado, não teve nada, não teve uma lembrança, não teve um gesto de amor. Apenas o silêncio da casa. Como ele vai se sentir? E quando ele crescer, será que a ausência desse carinho, nesse dia, não ecoará em sua memória no futuro? Outro exemplo, amados. Uma menininha, vamos dar o nome pra ela de Maria, que sempre ouviu dos pais uma desculpa assim. Quando tivermos mais dinheiro, vamos fazer algo especial pra você. Mas o tempo passou, o dinheiro veio e o gesto nunca aconteceu. Será que ela, ao se tornar adulta, não carregará a sensação de que não era importante o suficiente para ser lembrada? São dois exemplos fortíssimos, né? Esses exemplos podem parecer pequenos, mas para uma criança que vê o mundo com olhos puros e espera dos pais atenção e cuidado, o impacto pode ser devastador. Infelizmente, isso acontece todos os dias e tem muitos pais que não é por relaxo. É que tem que ter uma atenção especial para os filhos. Quantos momentos importantes estamos deixando passar na vida de nossos filhos sem perceber o dano que isso pode causar? E vai por mim. O trauma de uma criança, ela leva pra vida toda. O que estamos ensinando aos nossos filhos quando deixamos de lado uma data que simboliza tanto amor e tanto cuidado para com eles? Será que estamos nos escondendo atrás das desculpas? Ou simplesmente não estamos priorizando o que realmente importa? É, queridos, nós temos que rever muito nossos conceitos como pais. Devemos colocar nossa responsabilidade num nível mais alto. Olha a resposta que toca um coração. Se você como pai ou mãe percebe que deixou o dia das crianças passar em branco, saiba que ainda há tempo para você agir. Não é tarde para corrigir esse erro. Não se trata de comprar presente caro ou fazer festa luxuosa. O que mais importa para uma criança é a presença, o afeto e o reconhecimento de que ela é importante. Um passeio no parque, uma conversa cheia de carinho, um gesto que mostra que ela é vista e amada. Pode mudar o mundo. Pode mudar tudo. Pode mudar seu esquecimento. Pode mudar esse episódio, né? Para evitar um trauma. Pais, pergunte-se. O que posso fazer hoje, agora mesmo, para mostrar ao meu filho que ele é especial? Uma carta, um abraço inesperado, um pedido de desculpa sincera? Não subestimemos o poder dessas pequenas atitudes. Vou falar para vocês um pouco sobre o perigo do trauma. O perigo do trauma é quando uma criança se sente esquecida. Especialmente em dia como o dia das crianças. O impacto emocional pode ser profundo. O que começa como uma tristeza momentânea pode evoluir para sentimentos de rejeição, baixa autoestima e até mesmo afetar seus relacionamentos no futuro. Traumas podem nascer no silêncio e na ausência. Por isso, é crucial que, como pais, sejamos vigilantes e amorosos para com os nossos filhos. Queridos, reflitam nisso que eu falei para vocês, que é muito importante. E eu agradeço a todos vocês que têm acompanhado as reflexões diárias aqui no nosso canal e que têm buscado ser pais e mães mais presentes e conscientes. Que essa mensagem toque profundamente o coração de quem precisa ouvi-la. E que hoje, no seu dia, nós possamos fazer algo para marcar a vida dos nossos filhos de maneira positiva. Não espere mais um ano para agir. O amor precisa ser demonstrado a cada oportunidade que Deus nos dá. Que Deus te abençoe ricamente, cada lar, trazendo luz, sabedoria, entendimento para que possamos ser melhores pais. Exemplos de amor e cuidado. E que o próximo dia das crianças seja lembrado como um momento de cura, de reconciliação, de demonstração e de afeto. Todos os pais gostam de ouvir os filhos falarem assim, eu tenho os melhores pais do mundo, né? Será que nós estamos fazendo para merecer? Então fica essa reflexão para vocês. Lembre-se sempre dos seus filhos, trate com muito amor, muito carinho. Não deixe que cause neles algum trauma silencioso, né? Alguma coisa que, por sua causa, a criança deixou de evoluir. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau.